Tomando a terceira colocação, na ponta um perigo, mantendo um corpo inteiro, verde e amarelo corre em segundo, plata queimada em terceiro, cruza a faixa final. Um perigo, verde e amarelo, plata queimada, mil gauss. Vamos aguardar o placar. Para evitar a nossa indicação, número 4, perigo, muito bem trazido aí pelo aprendizinho.